Rapaz, bicho, tu acordou agora? Não, o que é isso aí? Dei de seis horas da manhã Pera aí, aí você me acorda de nove Agora eu quero a explicação Vocês acordam de seis horas, certo? A gente chegou aqui de que hora? Sete Sete Aí eu cheguei aqui, era nove horas da manhã Aí o quintal até agora estava sujo Eu se eu parar aqui amanhã, uma hora Mais um companheiro, eu terminei esse quintal Toda essa escada pronta ali até embaixo A gente estava tirando a arena aqui, que ficou ontem Tá, mas a prioridade é as folhas Depois a gente vai sujar de todo jeito Mas a prioridade o que é? A folha Não custa nada E todo dia que eu chego aqui Eu acho que vocês estão querendo gravar novela com essas folhas Porque não tem lógica, pô Nossa prioridade de nós fazer qualquer coisa é o quê? A folha Aí eu chego aqui, eu acho que vocês estão querendo gravar novela Só pode Olha como é que fica bonitinho, moço, nada sem folha Olha, você tem tudo bonitinho, organizado Aí eu chego, folha Gravar novela, é? Não, estão querendo, mas tá bom, né? Já começou o dia, ele já rodou um bocado já, ó Ele é foda Ê Pra mim Tu é o melhorzinho que tá tendo Hã? Passado de jogador, pai Vai, dá um passo Brabo Oi! Os outros trabalhando, ele sentado Tá indo Tô trabalhando, Wadu? Tô vendo E aí